O dia 32 dias, no meio desse mês, no ano de volta, não tem dados na geral falando sobre os milagres de Jesus. É um Jesus que multiplica pão e peixe, alimento, mas ele quer dar um alimento maior. Ele é o pão da vida e ele usa também isso. E ele também anda sobre as águas para mostrar um pouco do poderio que ele tem sobre a criação. Eu acho que esse é um dos maiores cimentos. Mas a criação, o que é que o homem não anda? Eu ando sobre as águas, ele tem um controle das coisas. Uma coisa que eu acho interessante sobre a passagem de João 6, de 16 a 21, que é quando Jesus andou sobre as águas. E posteriormente Pedro, entendendo que era Jesus, também andou. Muita gente fala mal de Pedro, falando que ele desistiu, não olhou para Jesus e pecou e mergulhou. Mas só que você fazendo uma análise geral da Bíblia, vamos lá. Moisés abriu o mar, andou de pés secos. A gente está falando que Elias ou Eliseu, com a capa, abriram o mar. Josué, abriu o mar. Pedro, ele é tão crente, cretão em Deus, que não precisou nem Jesus abrir o mar, que ele andou sobre as águas. Então para mim é o cara que mais tem fé, ele tem mais fé do que Moisés, mais do que Elias, Eliseu, do que Josué. Porque ele não precisou abrir o mar para ele andar. Ele andou sobre as águas. Então, vamos parar de falar mal também do Pedro? Porque o cara não foi macho, não precisa. Imagina, Moisés chega assim, está fechado o mar. Pedro, nem, nem, eu vou andar sobre as águas, não precisa abrir nada. E outra coisa também, ele estava acostumado, ele era pescador, ele estava acostumado a mergulhar na água. Ele sabia que a água não ficava dura e nem ele ficava leve, entendeu? Aí ele já estava acostumado com aquilo, igual você pisar aqui no chão. Aí você sabia que o microfone fala, de repente o microfone se desmaterializa aqui dentro, né? Aí você vai falar assim, não, mas eu estou acostumado com o microfone. Então ele está acostumado com a água. O pessoal fala mal de Pedro, mas foi o único que pisou lá. Por que os outros não foram pisar também? Eita Deus, dá uma mensagem. Tem um livro que fala sobre a teologia do gato e a teologia do cachorro. O que é essa teologia? A teologia do gato, tem um livro. É um livro, eu era seminarista, lá no seminário Batista do Sul, a gente pegava esses livros lá para ler. E o que acontece, tem muito crente na igreja que é o crente gato e crente cachorro. Eu acho que essa multidão é tipo do crente gato. Eles estão ali atrás de Jesus, pelas coisas de Jesus. O crente cachorro é aquele crente que está pegado ao dono. Pedro. Pedro, quando Jesus, quando há o discurso sobre a alimentação, o discurso lá em João capítulo 6, o discurso dele é duro. E essa turminha que foi lá em busca do pão, dos milagres, eles ficaram murmurando. Mas cadê milagre? Cadê milagre? Aí Jesus falou, sabe o quê? Se quiser, podei-vos ir. Pedro sai no meio da multidão e parte para o mestre e diz, para quem iremos nós? Somente tu tens o quê? A palavra de? Vida eterna. Mas aí só tinha poucos, a galera já tinha ido. Vamos lembrar. A pessoa que comia pão e peixe, já tinha avanzado. Esse mesmo Pedro, está no barco, esse mesmo Pedro está no barco e dizem que está vindo lá. Fantástico. Como naquela época tinha uma ideia de que um pescador que tinha morrido afogado e ele vinha de tempo em tempo e virava o barco dos outros também. Como a gente tem hoje, um pouco o folclore que nós temos hoje. Então o pessoal começou a contar, mas ele percebeu que tinha um negócio diferente. Ele percebeu a promessa, Jesus não deixa os seus discípulos. Então ele imaginou, aí ele ouve a voz. Ele falou assim, se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. Primeiro, um discípulo que conhece a voz do seu Senhor. Segundo, ele sabia que Jesus falaria para ele, porque aquilo que pode ser difícil para mim, para Jesus é fácil. Não, se é Jesus, ele vai mandar eu ir pelas águas. E eu digo para você o seguinte, quantos mares, aí a gente fica se sentindo até menos, sabe André? Achando que, ah, poxa, Pedro andou, eu nunca andei. Você não andou? Você já andou sobre vários mares e você nunca percebeu. Eu já estou andando sobre o mar há 23 anos. O mar do ministério? Meu irmão, você sabe quanto vento bateu? A gente se afoga nisso aí, meu irmão. Sabe quanto vento? Em 23 anos eu não me afoguei ainda. E tem um montão de gente, estamos andando pelo mar da vida. Então quer dizer, mas por que eu estou andando pelo mar da vida e é possível andar pelo mar? É porque nós gostamos muito do que é literal, aquela coisa. Vamos trazer para uma realidade. Pensa assim, ministério... Não é isso, aquilo que a gente está falando. Existe pedagogia por trás. Foi pedagógico. Isso aqui não é um milagre de conto de caroche, não. Isso aconteceu de verdade. Não, isso não é milagre. Mas a pedagogia desse milagre é essa aqui, meu irmão. Não, não, isso não é milagre. Isso é maravilha. 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 Outra coisa também. Não, mas é a mesma coisa quase, né? É um milagre. Não, 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 não. Tem uma diferença. Eu quero ver o senhor andar sobre as águas. Eu vou falar, é um milagre. Não, é uma maravilha. Escuta só, escuta só. O senhor vai falar, que maravilha, mas eu vou falar, que milagre é esse? Olha só, ali havia uma batalha espiritual. Perfeito. Vamos falar a verdade. A verdade tem que ser dita. Os discípulos estavam no meio do mar e o diabo ia matar eles. Quem estava fazendo aquele vento todo é o diabo. É o vento que deu nos quatro cantos da casa de Jó. O diabo foi lá em cima, falar com Deus, deixa eu matar, deixa eu... Não toque nele. Pode fazer o que quiser com a família, com tu, mas nele não. Não, diz que o vento soprou nos quatro cantos da casa de Jó. É o mesmo vento que Jesus estava dormindo no barco. Esse Jesus estava no barco. Aí pediu o discípulo para acalmar a tempestade. Agora esse outro, não. Esse outro mandou o discípulo sozinho. Tem hora que Jesus manda sozinho. Só que era de noite. O barco estava sem Jesus. E Jesus não veio andando em cima de uma piscina, não. Na isonda do mar. Ele subia e descia. Agora tu imagina um pescador. Meu pai era pescador. Veio o mar de noite, a onda subindo e descendo. E o homem vindo, sobe. Agora sumiu, desceu. Opa, a onda sobe. O que é isso? Aí quando chegou perto, eles fizeram o que? Prova de Deus. Tem gente que não quer fazer prova de Deus. Eles aprenderam que nem tudo que se vê é ouro. Que o diabo pode se transfigurar até num anjo de luz para enganar quem? Os escolhidos. Se é tu, Senhor, manda também que eu vá em cima das ondas do mar. Ele fez prova de Deus. Aí ele falou, se é Jesus, eu sei que ele tem qualquer poder. Aí quando ele falou aquilo, ele reconheceu o poder de Jesus. Agora, a coisa interessante, que um dos milagres, Jesus estava no barco dormindo. Houve o mesmo vento. Que era o diabo que estava querendo aquela ventania. Quem sabe está querendo ventania no Ministério de Muitos, no barco da Casa de Muitos. Mas diz que quando Jesus entrou no barco, a tempestade acabou. Mas eu acho que em alto mar, pastor, desculpa, mas eu acho que em alto mar, o vento é uma coisa natural. Eu já peguei alto mar e se você ficar na proa, você vai ver, você vai ver o vento bater mesmo. Eu já peguei o programa dos caras que pescam caranguejo. Meu irmão, aquilo ali era o mar que Jesus andava em cima. Eu não ia espiritualizar tudo, não. Porque a questão toda, eu acho que era muito natural. Espiritualizando ou não, o mar estava brabo. É, com certeza. Mas tem o mar brabo sobrenatural, que é onde Jonas diz a Bíblia que o timoneiro, ele era um homem... Não, mas a minha questão é a seguinte, sendo sobrenatural ou brabo, os dois podem matar qualquer um desses caras. O timoneiro que era acostumado com aquele mar brabo, está entendendo? Ele viu que tinha uma coisa sobrenatural ali, cada um clamou o seu Deus lá, mas no final se quebraram as imagens e adoraram o Deus de Jonas. Eu acho que aquilo ali foi um agente de Deus, né? Jonas, desperta aí. Então, eu acho que aquilo ali foi uma maneira até de Deus intervir, né? André, eu acredito que as conjecturas em cima do assunto são até válidas, mas eu acho que o grande conceito é aquilo que foi falado exatamente no início do bloco, né? Jesus demonstrando que ele governa acima de tudo. Ele é o Criador e se ele disser que o vento tem que acalmar, tem que acalmar. Se disser que o mar vai ficar revolto, ele diz e vai ficar, entendeu? Eu acho que assim, quando a gente começa a conjecturar em cima de muitos outros princípios, a gente acaba perdendo a essência do que foi falado também pelo pastor, do que é pedagógico para aqueles discípulos também. Eles estavam também num momento meio que de frustração, precisavam também de um sinal para revigorar a fé deles, né? Naquele momento ali. E Jesus aparece novamente e demonstra que ele está presente, né? Mas tem um negócio assim... Assim, não tem uma pedagogia... Esses dois, mas esse principalmente, para mim, tem uma pedagogia rica. Se a gente for levar, não no lado do conjecturar, mas de tentar entender o que deu, porque acho que cada um que lê isso, dependendo do que você está vivendo, você vai tirar uma lição, que é totalmente diferente. Eu lembro de vezes, eu até preguei algumas vezes uma mensagem em cima disso. Quem nunca pregou em cima disso? Mas uma coisa que me chamou muito a atenção disso é... O mar está revolto. Sendo uma questão sobrenatural, está muito revolto. E acho interessante que os discípulos falam... Ao invés de ver Jesus e reconhecer que Jesus, falam assim... Jesus, acalma o mar. Ele já tinha feito antes. Por que que às vezes a ideia foi... Não, me faça andar sobre as águas. Para quem vai ficar no barco, pode... Mas sabe o que eu acho, Mônica, às vezes assim... E Jesus fala assim, ó... Vem. Claro, eu estava passando por uma batalha louca na minha vida, mas sabe qual foi a pedagogia que talvez eu queira passar para você que está nos assistindo? É que às vezes, Deus não vai acalmar o mar. Às vezes ele vai falar o seguinte, está ruim? Está difícil? Faz o seguinte, anda por cima disso. Isso mesmo. Passa por cima a dificuldade. Eu não vou acalmar não. Eu também creio nisso. Ah, o Brasil está em crise. Ah, o dinheiro, meu irmão, e não vai mudar. 2016, pelo que a gente está vendo, estudo vai piorar. A economia vai piorar. A crise vai piorar. A questão não é... Ah, o que eu vou fazer? Meu irmão, Jesus está falando o seguinte, anda por cima desse troço. Eu quero saber uma coisa. Eu creio exatamente nisso. O Jesus, ele... A minha análise é assim. Está para pegar isso. Quando o Pedro, quando o Pedro, quando o Pedro, quando o Pedro anda sobre o mar, ele está andando sobre o mar, indo ao encontro de Jesus. O grande problema é que muita gente quer o milagre, mas para ir em encontro daquilo que Jesus pode dar para eles, cara. Entendeu? Essa que é a grande diferença. Por isso que eu... O tipo de experiência, Jesus está aqui, aqui tem um carro, tem uma casa. Para onde é que os caras andam? João 3,16... E tem um mar revolto no meio. O cara vai nadando, jogando para casa. João 3,16 revela o maior milagre para mim. É isso aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus... Aí nós vamos debater esse milagre. Esse aí... Isso aí. Agora, Pedro experimenta esse milagre de Jesus. Os discípulos... Eu acredito que quando o mar estava revolto, Jesus estava dormindo no barco, e estava ali, né? Era para os discípulos que falaram assim, poxa, por que ele está assim? Olha ali os pães. Ele multiplicou cinco pães e dois peixes. Está sobrando até a ponte agora. Olha quantos milagres acalmou o mar. O que é isso para ele? Então, realmente, eu acredito que tudo na vida de Jesus está para mim, para cada um de nós aí, esse Mateus, Marcos, Lucas e João, esses evangelhos aí, que deixam para nós exemplos de que é o que você falou mesmo. O milagre de Jesus é para todo o tempo na nossa vida. Para todo o tempo. Mas o que eu quero aqui enfatizar é o seguinte. É que o milagre, para uma pessoa, ela tem um significado. Para outra pessoa, ela tem outro significado. Olha o que que Paulo fala. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se o pessoal começar a ler o texto todo, ele não é isso que muita gente está pregando. Ele está falando sobre situações. Ele não está falando de triunfo ali. Ele está falando de... Sem ter... Sem ter... Sem tendo... Ó, quer ver uma coisa? O pessoal fala... O pobre... Tem dinheiro. Irmãos, mais difícil do que um pobre servir a Jesus, é um rico. Porque tu imagina, camarada. Enquanto eu não tenho dinheiro para o plano de saúde, o que que eu vou fazer? Vou ir para a igreja, orar. Tenho comida. Pedir a Deus. Precisa de milagres. Mas e quando as pessoas estão... Quando as pessoas têm um plano de saúde, o que que ele faz? Ele fala assim, estou doente, vou no médico. Vou no médico. Quer dizer, ele não teve a prática de orar, né? Já perdeu... E a necessidade está suprida. É, mas ao mesmo tempo ele perde um pouco da sensibilidade, daquilo que você falou no início, do milagre da naturalidade. Eu tenho... Para que eu vou pedir para Jesus? Eu vou lá e compro. Só que às vezes... Vamos lá para o break daqui a pouco, gente. Só que às vezes o mar sobe. É turbulento e a gente começa. Se eu acalma o mar, acalma o mar. E ele não acalma. Às vezes ele chama a gente para andar. Certa vez que havia uma outra aplicação, havia um pastor falando um pouco sobre isso. Falou, André, sabe como eu entendi isso? Discípulos, aqueles são seguidores de Jesus. E eles estavam dentro de um barco. Todos os seguidores. Eu entendo aquilo como eu, os meus pastores e o meu ministério. Às vezes quando as coisas estão turbulentas é porque Jesus não está dentro desse barco. E às vezes eu tenho que passar por cima e encontro dele para ele me pegar no colo e... Porque é isso que o versículo diz. Pegou e ia afundando, ele pegou no colo e entrou de volta. Quando ele chegou no barco, ele entrou com o pé no barco, o mar acalmou. Então só acalma quando Jesus volta para o teu ministério também, tá pastor? Vamos para um rápido break daqui a pouco. A gente volta, não sai daí. O antenado volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.